Rumo a um milhão de inscritos, mais uma mega coletânea com o melhor de Espinha e Fimose, inédito no YouTube pra animar seu fim de semana. Inscreva-se, curta e comente! Espinha e Fimose, vocês não acharam o meu celular? Não, Vera. Por que a gente acharia? É que eu perdi ontem à noite e a gente ficou o tempo todo juntos. Só, mas a gente saiu, né? É, mas o Lipo passou lá em casa de carro, vocês três me pegaram, a gente passou no posto, pegou umas cervejas, depois descemos no mercadinho pra comprar tiragosto, aí fomos pra sua casa, Fimose, jogar PS3 e só. É, mas lá em casa eu não vi, não. Nem eu, aliás, em lugar nenhum. Bom, se vocês acharem, por favor, me avisem que eu tô preocupadíssima. Se caírem em mãos de desconhecidos, eu tô ferrada. Tchau. Espera aí, ferrada por quê? Ai, eu num momento de bobeira deixei meu ex me fotografar pelada. Olha que burra! Tchau. Tchau! Eu vou lá em casa procurar o celular da Vera. E eu vou na casa do Lipo dar uma geral no carro. Acharam? Deu trabalho? Eu arrastei sofá, as poltronas, tirei todas as almofadas, esvaziei a estante pesadíssima pra poder levantar e ver se tava embaixo e nada. Eu passei no posto, no mercadinho, fui até a casa do Lipo, tirei os tapetes do carro, afastei os bancos e tava lá. Que bom, obrigada. Vera, é... Não fala nada. Ah, eu não aguento. Vera, não tem foto nenhuma sua pelada no celular, tem? É, você inventou essa porque sabia que os babacas aqui iriam revirar tudo até achar. Meninos, essa pergunta é irrelevante porque vocês não fuçaram no meu celular atrás de foto minha pelada. Fussaram? Trollmaster. Um a zero. Essa aí da frente? Caramba, velho, isso vai tirar o seu sossego. Não vai? Como é que eu posso dormir sabendo que tem essa área de serviço aí em frente com as lingerias mais eróticas que eu já vi penduradas num varal? Aquilo é uma calcinha vermelha com abertura no meio? É, já pensou, espinha? Já pensou? E aquele negócio parecendo a cinta do doutor Reis, só que com rendinhas? Corpete, Lipo. É pra usar com aquelas meias que vão até metade da coxa? Eu sei, cansei de ver no YouPorn, só não tava lembrando o nome. E se a menina for uma mocréia? Não é, cruzei com ela no elevador. Princesa, linda, saradona. Se brincar é profissional do sexo, porque não vi nenhuma calcinha bege. Pode ser, mas ela mora com um cara. Cara sortudo. Olha, olha aquela, velho, é só um fiozinho na bunda. E você acredita que a minha mãe queria reclamar pro síndico? Reclamar? É, disse que ela devia colocar isso pra secar num lugar mais discreto, porque é uma provocação pros maridos, das demais moradoras do prédio, que tem essa vista privilegiada. Ela não pode fazer isso. Não vai, eu e meu pai convencemos ela de que a roupa é da menina, ninguém tem nada a ver com isso e que homem nem repara em varal. Então deu certo. Deu, mas eu quase estraguei tudo quando perguntei pra mãe se não tinha como puxar um cano, botar a lavadora no meu quarto e trazer a mesinha do meu computador pra cá, que é mais aleijado. Era uma, hein. Ei, ei, abaixa, abaixa, aquele é o namorado dela. Aquele? Ei, gente, a gente conhece aquele cara. É, não lhe é estranho. É, é o que apareceu no programa Super Pobre, lembra? Só a gente riu litros dele. Fimose, naquela matéria sobre fetiches sexuais, ele era o babaca que gosta de vestir roupas íntimas femininas e disse que a namorada aprova. Boa, tô lembrando, ele com aquela bunda peluda de fio dental e sutiã transparente. Véio, você vai lembrar disso toda vez que vier procurar cueca seca no varal. Ô mãe, liga pro síndico. Vai, Lipo, ataca. Tô tentando, véio, mas meu ping tá uma bosta. Lipo, pelo amor de Deus. O Fimose vai morrer, meu irmão. Aí, ó, tá lagando. Lipo, lá gente se bundão, você tem 40 mega, eu tô com 10 e tô aguentando o tranco. Mas minha mãe tá vendo filme no Netflix, ao mesmo tempo tá subindo vídeo no Face e a internet tá marrunda e a gente fala. Não arranja desculpa, véio, você tá com medo de levar a culpa pela derrota. E a gente vai mesmo perder por sua causa se você não ajudar. Eu não sou noob, cabeção, tô tentando. Lipo, não faz isso, é jogo ranqueado. Não, não, não. Ah, perdemos, perdemos. Lipo, nunca mais te chamo pra jogar, fui. Era o ping, era o ping. Vai te catar, tchau. Então, menino gordinho cujo nome nunca me lembro. Eu juro que pra mim eles eram só champions, personagens de game. Nunca imaginei que eles estão vivos num universo paralelo. Como não? Eles se movem, correm, têm poderes, lutam pela sobrevivência. Eu já matei tantos no passado. O que você fez no passado já está feito. O importante é que nessa batalha você não o matou. É. Já começou a limpar seu karma? Eu só não entendo uma coisa. O quê? Por que eu tive que mentir? Por que eu não posso avisar o Espinho e o Fimose pra eles também abandonarem essa vida de crime? Por que não adiantaria? Espinho e Fimose não são reais. O quê? São personagens de um game, manipulados remotamente pelos incas venusianos para matar os pobres seres que vivem no mundo cibernético. Lesado, eles são humanos. Sangram, bebem, transam. Eu vi eles crescerem. Viu? Vi. Claro, eu também. Que cabeça minha. Os personagens do game são os que estão dentro do computador. Lesado, você me fez perder. Não, eu te ajudei a salvar vidas. Você acabou de falar que não são vidas. Que horas são? Cinco. É isso, passou da hora de tomar meu remédio. Lesado, eu te mato. Você? Você é a arma letal dos incas venusianos? É, vai pra casa. Onde tá o Fimose quando eu mais preciso dele? Te procurou, não te achou e mandou te dizer que a balada tá caída e por isso ele tava indo embora. Por quê? Porque eu tô há tempo xavecando duas gatas, velho. E quem tá com duas não tá com nenhuma. Já sei, me ajuda. Eu escolho uma e você fica distraindo a outra enquanto... Ei, tá me estranhando? Meu paquera só foi buscar uma bebida pra gente e tá voltando. Se vira. Como? Abrindo o jogo, tomando posição. Então é isso. Eu tô muito afim. Das duas. O quê? Tá doido? É que vocês são muito diferentes, Laura. Você é menina da cidade grande, descolada. Cida, você é do interior, divertida. São muito diferentes. Então vou facilitar sua vida. Embora eu pareça muito descolada, sou bastante romântica. Aqui rola uns pegas e se a gente se der bem, sexo no segundo encontro. Inegociável? Inegociável. Sexo casual não é comigo. Ah, Cida, você faz? Uai, claro, espinha. Moro numa currutela. Gusto vir nas baladas e conhecer moço diferente. Vou perder a chance? Se quiser ficar só conversando, nós fica. Mas faço sexo casual sim. Tchau, Laura. Ah, esses homens. Ah, Cida, eu moro perto. Meus pais já tão dormindo. Ir pro meu quarto é de boa. Vamos lá, então. Seu quarto? Larga de ser sem vergonha. Já falei. As intimidades eu só faço depois. Primeiro é o caso. Caso? Caso? Isso mesmo. Quer sexo solteral, vai atrás da outra. Comigo é só casual. Laura, Laura, volta aqui, Laura. Laura, 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 Laura. Ah, esses homens. E essa história do hacker que distribuiu fotos das famosas nuas? Doido, velho. Baixei todas. Adorei. Brother, elas são muito safadas. Que absurdo. É, um absurdo vocês terem achado aquilo legal. Isso, Lipo. Você não é doente que nem esses dois. Como doentes? Elas são famosas, ricas. Provocam a imaginação da gente o tempo todo. Nos filmes e nas revistas. Você queria que a gente não gostasse? Uma coisa é elas na mídia. Outra coisa é elas na intimidade. Pelo menos você, Lipo, entende. Esses dois aí são um caso perdido. Lipo, larga de hipocrisia. Você é o campeão nacional de velocidade teclando com uma mão só. Não é hipocrisismo meu. Hipo... o quê? Lipo, Lipo, não liga. Esquece. Eu já tô desistindo desses dois. E acho que são péssima influência pra você, um menino de bom coração. É? Não vai nessa fita, Lipo. Você sabe que seus únicos brothers na vida são a gente. Mas você tem eu de sister, Lipo. Sister? Mas quem te tira de casa pra passear somos nós. Por isso não. Quero ir lá pra casa hoje, Lipo. Pra sua casa são nós dois? Não. Vão três amigas de faculdade, super bonitas e gente fina. Elas vão adorar te conhecer. Principalmente quando eu contar como você respeita as mulheres. É, Vera. Se são três, será que... Psss. Vocês vão se embebedar como sempre ou ficar em casa teclando com uma mão só e vendo foto ilegal. Dá uma chance. Dor, no dia em que vocês forem iguais a ele. Fui Lipinho. Hoje às nove, tá? Tá, Vera. Valeu. Lipinho? Lipo, seu mentiroso. Vai dizer mesmo que não achou legal? Que uma coisa é elas na mídia e outra na intimidade? Falso. Não menti. Não sou falso. Eu vi as fotos e foi o que eu achei, tá? Os peitos da Jennifer Lawrence são caídos. A Kate Apton é muito mais gorda do que parece nas fotos retocadas das revistas. E a mina do filme de Scott Pilgrim é super sem graça, sem maquiagem e tals. Vera, vem ouvir isso! Vera, volta! Ele é igual a gente! Vera, Vera! Fala, Rafa! E aí, Espinha, Fimose? Véio, você tá bombando com a mulherada, né? É, não posso reclamar, não. Tá chovendo mulher em mim. Você inspirou a gente! Inspirei? É, eu e o Fimose vamos malhar, mudar nossa alimentação e pegar pesado pra perder barriga e chegar a ter um corpo definido assim que nem o seu. É, qual é o segredo, hein? Bom, eu treino de segunda a domingo, mas o segredo mesmo pra perder gordura e ganhar massa é a dieta. Manda aí, mano! É, o que você come? Clara de ovo no café da manhã, leite de soja, iogurte desnatado e pão integral light. Só a clara do ovo? Leite de soja? Pão integral light? Pode passar manteiga, né? Não, é gordura ruim, nem pensar. No almoço. Carne branca preferencialmente, em pouca quantidade, muito verde, rúcula, acelga... Rúcula? Arroz e feijão, pode? Claro. Ufa! Uma concha de feijão e duas colheres de sopa de arroz de três a quatro vezes por semana. Aí depois de passar fome o dia inteiro, um sandubão na janta rola, né? De pão sírio pequeno, com queijo branco e presunto magro, tudo bem. Você só pode tá zoando a gente. É, só pode. Claro que não, vocês não querem perder gordura, ganhar músculo e ficar bonitos pras mulheres? Sim, mas a gente vai ficar com a nossa dieta alternativa mesmo, né, espinha? Só não chove mulher, mas dá pra ganhar umas de vez em quando. E que dieta é essa? Cerveja! Muita cerveja! Vocês tão loucos? Acham que vão ficar mais bonitos bebendo cerveja? Não, Rafa. A cerveja é pra elas. Ah, bom. Pra elas ficarem bonitas quando a gente bebe, não é a gente embebedando elas. Só é bom explicar pra evitar lacração.